No lado ímpar da memória, o anjo da guarda esqueceu perguntas que não se respondem. Seriam hélices, havendo locomotivas, balões cativos, se bemol. Mas meus 10 anos indiferentes rodaram mais uma vez nos mesmos intermináveis carrosséis. As cidades se parecem nas pedras do calçamento, artérias iguais regando faces de vario cimento, por onde iguais procissões do trabalho sem andor vão levar o seu produto aos mercados do suor. Somos todos paraíba, baianos, alagoanos, pernambucanos, somos todos nordestinos. Música Música Morena, pra onde você vai? Com esse cabelo novos, que eu me lembro atrás Faça um favor, olhe pra trás Ouça que ele chama, veja que ele ama Vive sofrendo demais As cidades se parecem, todas lembram o Recife Este em todas se situa, em todas em que é um crime Para o povo estar na rua Em toda em que este crime, traço comum que surpreende Pós-notas de vida humana nas pedras do pavimento Somos todos paraíba, baianos, alagoanos, pernambucanos Somos todos nordestinos Daqueles povos do Brasil, o nordestino, de fato, é o verdadeiro cabra da peste Forte, resistente Vamos entrar no nordeste Do nordeste Forte, resistente Forte, resistente Forte, resistente Faça